Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo bonito, Pará, Gominas, Pará, Brasil, 23 de junho de 2022, agora são, deixa eu ver que horas são, 9 horas e 26 minutos, como é que estão todos por aí, aqui, graças a Deus, vai tudo bem, deu uma sumidinha nos vídeos, né? Eu tô postando só uns vídeos curtos aí no canal, gente, deixa eu falar, é dia, foi dia 11, dia 12, foi, meu bem, dia 11, dia 12, nós fechamos a mercearia, nós viajamos, fomos pra fazenda do meu sogro, pra comemorar 97 anos dele, foi muito, muito bom, foi, coração? Gente, comeu até umas horas, aí, gente, eu cheguei, muita coisinha pra organizar, tem a minha faculdade que eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês que eu tô fazendo essa manutenção aqui nos meus dentes, então eu fui fazer manutenção, a quarta de baixo dói muito, eu fico irritada, aí eu não quis fazer vídeo, mas, enfim, ó o bonitão ali atrás, ó, dá uma bonita pro pão. Tá ligado o tempo de pipa! É? Gente, vocês lembram que eu fiz uns vídeos mostrando ele fazendo pipa? Então, tá vendendo pipa demais, aqui na nossa região, o povo tem essa cultura, né, mês de junho e julho, ele já começa a estar empinando, tá dando uma lucratividade muito boa, porque ele vende pipa de 5, de 10 e de 15, né, amor? São três preços que ele colocou nas pipa e o custa bem pouquinho, você sabe, o papel de seda é bem barato e o bambu a gente pega no clube, onde nós somos sócios, lá no Calixto, né? Então, mas não é sobre isso que eu vim falar com vocês, eu vim falar com vocês sobre um assunto, são dois assuntos, qual é a sua prioridade e as suas organizações nas suas compras? Gente, tem chegado bastante compra agora e acabou de chegar vassoura, vassoura peste, que é a que mais vende aqui, mas eu tô um pouco sem tempo pra fazer vídeo de compra, porque vídeo de compra, né, você tem que pegar, mostrar tudo, organizar, mostrar organizado. E como eu já falei pra vocês, a faculdade que eu tô fazendo tá puxando muito, 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 tô amando, não tô reclamando, né, e agora é final de semestre, eu vou ficar aí uns dias de férias, eu tenho muito trabalho pra entregar, tem muito portfólio pra entregar, então eu tô bem corrida. Aí eu vim aqui agora de manhã resolver umas coisas, porque tem duas cargas pra chegar e quem faz o pagamento sou eu, tudo aqui, o pagamento, questão de financeira, é eu que mexo. Aí eu tô aqui aguardando, se não chegar eu vou pra casa e volto só à tarde. Aí eu falei, vou já fazer um vídeo pro pessoal. Então bora lá. Qual é a sua prioridade? Nós temos que ter prioridades, vamos pra nossa casa, que pra mulher, eu não sei, pra você, pra mim é um lugar muito importante, tem que ser um pedacinho do céu, tem que estar tudo limpo, bonito e organizado. Qual a prioridade? Quando a gente faz uma casa, começa por onde? Pelo telhado? Não, nós começamos pelo alicerce. Depois do alicerce a gente levanta as paredes, coloca o telhado, faz o piso grosso, não é verdade? Depois a gente pinta, depois a gente vem com a lajota, enfim, todas aquelas coisas que você já sabe, porta, janela. Quando você sai, quando você sai do ritmo, vamos supor, aí eu tenho que começar a minha casa pelo alicerce. Ah, mas eu quero fazer, é o muro primeiro. Concordo, né? Até o muro tá tudo certo. Mas aí, não, mas eu não quero fazer o alicerce primeiro, eu quero levantar logo. Não, você tá quebrando etapas. Não quebre etapas da sua vida, não quebre etapas de tudo aquilo que você tem que fazer. Tenha um foco, priorize alguma coisa. Mas, olha, esse ano minha prioridade é comprar um imóvel. Você vai trabalhar naquele foco, nem que seja o ano todo, pra você conseguir. Entendeu? Prioridades. Você tenha prioridades. Faça a casa, levante, pinte, coloque lajota, forre. Pra você botar uma central de ar e ter uma qualidade de vida. Não pule etapas. Não faça, não faça a sua área de lazer, sua área gourmet, antes de você pular lajota na sua casa, antes de você pintar, você tá pulando etapas. Você vai ter uma área gourmet arrumada, você vai ter uma piscina, mas a sua casa não tem o lajota, não é pintada, não tem forro. É sempre bagunçado, né? Então, você pulou etapas. Priorize etapas na sua vida. Priorize tudo, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar com você. Organização nas suas compras. Eu e meu esposo, nós vamos fazer dois anos que estamos aqui na mercearia. Graças a Deus, tem dado muito certo. Nós temos visto o nosso lucro, a gente tem sido pessoas prósperas nessa cidade, porque Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Mas vamos lá. Você, tipo, nós já estamos aqui há dois anos, vai fazer dois anos. Agora eu tô bem, mas bem. Dia 24 de outubro. Eu já sei quanto que eu vendo. Eu não preciso, gente, todo dia fazer compra. A não ser, toda regra tem uma exceção. Que eu sei, vamos supor, aqui agora tem o Mix Mateus, né? Tá vindo o Açaí, tá vindo o Lili. Glória a Deus. Eu tô sabendo, eles mandam pra gente no WhatsApp. Ah, hoje tem uma promoção de tal produto, né? Eu tenho, mas tenho pouco, eu posso ir lá comprar, porque o preço tá bom. É exceção, né? Você sabe como você vende, qual produto que você vende. Em quanto tempo você vende aquela quantidade? Então, quando você for fazer compra, ó, isso aqui eu vou vender dentro de 30 dias. Você compra mais um, isso é uma meia dúzia. Entendeu? Pra você resguardar. Porque comércio é assim, hoje um produto você vai vender pouco. Mas quando for amanhã, você vai vender mais esse produto. Bom dia, Graças Pais! Você vai vender mais esse produto, entendeu? Então, assim, se organize. Por quê? O combustível tá caro. Você vai ficar o tempo todo que nem uma barata tonta pra cima e pra baixo. Se organize. Saiba, você faz a sua lixinha. Eu tenho a minha lixinha aqui. Fala, ó, eu tenho que comprar esse aqui semana que vem. Não, esse aqui não precisa comprar lá, daqui 15 dias eu compro. E quando surge uma promoção no Mix Mateus aqui, aí eu vou. Porque aqui eu não sei nas outras regiões. Eu tô falando do Mix Mateus Paragominas. Tá, gente? Desculpa. No Mix Mateus Paragominas, a gente se cadastra, né? Aí eles mandam usar pra gente todos os dias de todas as promoções. Se eu estiver precisando daquele produto, no dia da promoção eu vou buscar. Se eu não tiver, e for um produto que eu não vendo, eu nem preciso ir lá. Desgastar, ficar em fila, enfim. Então, a organização nas suas compras é muito importante. Porque você já sabe com o que você vende, a quantidade que você vende. Você vai trabalhar mesmo, você vai deixar o dinheiro trabalhar pra você. Quando eu vejo uma pessoa trabalhando demais, correndo, 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 tá faltando organização aí no seu comércio. Tá faltando aprender um pouco mais a organizar as suas compras pra você não estar todos os dias na rua e deixando faltar produtos. Lógico que tem as exceções, que tem dias, né? Tipo, dias de muitas festas. Você vai vender mais. Eita, eu vendi mais. Só como você, igual o meu caso. Eu vendo seis pacotes de calabresa no mês. Eu compro oito. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que pode algum dia, algum mês, ter uma mudança nessa minha realidade. Ou eu posso vender menos, ou eu posso vender mais. Então, meu avô me ensinou uma coisa. É melhor sobrar do que faltar. Tá bom? Então, a minha dica de hoje foi essa. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Deixa eu terminar esse semestre, gente. Eu acho que em julho, comeceio de agosto. Eu já entreguei todos os meus trabalhos. Tem três portfólios pra entregar. Então, eu tô numa correria só. Né? Fechamos dois dias. Saímos aí de férias. Eu vou viajar de novo. No final do mês. Eu vou estar viajando de novo. Não sei que dia que eu volto. Quero ver se eu levo o Sérgio junto comigo. Ele não tá querendo ir. Mas, né? Vamos lá. Que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, né? Então, gente. Um cheiro no coração de vocês. Fui!